MÚSICA A TESHA UMPLAYS GUIRA TINGA Muito prazer galera DJ Gilberto com você Ela está de volta na sua nona edição A festa mais esperada da região sul de Mato Grosso Pira Cicaba A festa que uns pira E outros se caba Dia 20 de dezembro em Guiratinga E lembrando que a festa Está apenas começando DJ Gilberto com você Se liga aí Vamos lá! Eu te levo pro motel Vem aqui que você vai ver Eu te levo pro motel Vem aqui que você vai ver E não esquece não, hein? DJ Gilberto Vai, dai! Ou melhor Eu estarei aí, né? DJ Gilberto Tava na balada Curtindo de montão Tava na balada Curtindo e vi na minha direção Uma gata dançando Chamando muita atenção Ela era muito boa Estilo mulherão Perdão, perdão, perdão Era todão Cinturinha fina De choque curtinho Com o dedinho na boca Fazendo a construção Virei o cabeção E comecei a imaginar A dor daquele lugar Ué, ué, ué Eu te levo pro motel Ei, ei, ei Vem aqui, você vai ver Ué, ué, ué Eu te levo pro motel Ei, ei, ei Vem aqui, você vai ver Toma então, toma, toma Fica gostosa Toma então, toma, toma Deliciosa Toma então, toma, toma Maravilhosa Toma então, toma, toma Vou te pegar Tava na balada Curtindo Vivi na minha direção Uma gata dançando Chamando muita atenção Ela era muito boa Estilo mulherão Perdão, perdão, feitão Era todão Se fosse uma fruta Que fruta ela seria Jaca, morango, melão Maçã ou melancia Vou te devorar Todinha mulher Fruta gostosa Ha, ha Vou te devorar Ué, ué, ué Eu te levo pro motel Ei, ei, ei Vem aqui, você vai ver Ué, ué, ué Eu te levo pro motel Ei, ei, ei Vem aqui, você vai ver Toma então, toma, toma Vem cá gostosa Toma então, toma, toma Vem seriosa Toma então, toma, toma Maravilhosa Toma então, toma, toma Vou te pegar Na 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí Escorrego no canal E aí 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 Com A sua nova música A sua nova música E aí E já tá na boca da galera Fazendo a festa por aí Em todos os cantos do nosso Brasil Canta aí Vitor e Léo Canta Borboletas pra galera Além do DJ Jué Tem DJ Edson hein galera Grande abraço aí Grande parceiro do DJ E aí 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 Chora aí, mulherada! Recebo que o tempo já não passa Você diz que não tem graça Amar assim Foi tudo tão bonito Mas com outro infinito parecido Com borboletas de um jardim Agora você volta E balança o que eu sentia Por outro alguém Dividido entre dois mundos Sei que estou amando Mas ainda não sei quem Não sei dizer o que mudou Mas nada está igual Uma noite estranha A gente se estranha E fica mal Você Tendo a provar Que tudo em nós morreu Borboletas sempre voltam E o seu jardim sou eu Contagem Realização de Nivaldo Lima Produções e eventos Evento que é evento Aconteces here Aqui Percebo que o tempo já não passa Você diz que não tem graça O apoio da escola aí A cerveja que desce redonda O apoio da escola aí Mas com outro infinito parecido Com borboletas E o seu jardim Agora você volta E balança o que eu sentia Por outro alguém Dividido entre dois mundos Sei que estou amando Mas ainda não sei quem Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Uma noite estranha A gente se estranha E fica mal Você Tendo a provar Que tudo em nós morreu Borboletas sempre voltam E o seu jardim sou eu Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Uma noite estranha A gente se estranha E fica mal Você Tendo a provar E tudo em nós morreu Borboletas sempre voltam E o seu jardim sou eu Sempre voltam E o seu jardim sou eu Contagem E o seu jardim sou eu E o seu jardim sou eu Pampa, pampa de pampampa Essa voz pros amigos e pras mulheres Pampa, pampa de pampampa Pampa de pampampa Foi assim moleque, foi assim Divulgar o sabãozinho A novinha gosta pampa Ingressos antecipados ilimitados O primeiro lote até o dia 18 de dezembro Na Lan House Amazon Cyber Pampa, pampa de pampampa Foi assim, foi assim A novinha gosta pampa Foi assim, foi assim Pampa, pampa de pampampa Pampa, 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 pampa Divulgar o sabãozinho A novinha gosta pampa Eu sou o Tevez e lanço Pararampante pampampa Foi divulgar o sabãozinho A novinha gosta pampa Agora o bonde todo Pararampante pampampa Vê o bonde dançando Se liga e dança pampa Pra novinha solteira Pararampante pampampa Divulgar o sabãozinho A novinha gosta pampa Eu sou o Tevez e lança nova Pararampante pampampa Com a naixinha Com a naixinha Com a naixinha Com a naixinha Pararampante pampampa Diretamente da Bahia pro Rio de Janeiro Dizendo que foi que a cultura não confusão Então vem com os come-quieto só na percussão, vai! Só na percussão, vai! Mulherada até chora aí, ó! Balança, mas não para! Tucutucutucutucutucutucutucutu Balança, mas nunca para! Balança, mas não para! Esquece não, DJ Gilberto com você Eu vou tá aí, hein, galera! Dia 20 de dezembro! Vem balançando por voo Só na percussão, vai! Balança, mas nunca para! Balança, mas nunca para! Balança, mas nunca para! Ela balança, mas não para! Vem balançando por voo! Misturei o atabaqui junto com o holodum Foi gordito, fome quieto E deixou ela as camadas Vem descendo e mexendo Balança, maluca, para Ela balança, mas não para Balança, mas não para Foi quando ela vem pro bala Ela fala pra ele pra falar pra tu Que agora é a vez dela De balançar o bumbum Balança, balança, balança o bumbum Balança, balança, balança o bumbum Balança, balança, balança o bumbum Balança, balança o bumbum Bumbum, 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 bumbum É o tamborzinho, o holodum Só na percussão, vai Ela balança, mas não para Balança, mas nunca para Ela balança, mas não para Balança, mas nunca para Ela balança, mas não para Balança, maluca, para Ela balança, mas não para Música Música Essa é a minha cara Especialmente pra mulherada que gosta de apanhar um pouquinho só, né? Só um pouquinho Música Música Tem amor, bate, não para, com peru na minha cara Tem amor, bate, não para, essa é a minha cara Mas tem amor, bate, não para, com peru na minha cara Essa é a minha cara Com esse corpo, com essa bunda, com essa cara de safada Vai descendo e merecendo a surra de peru na cara Na surra de peru na cara Bate, 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 vou piru na minha cara Bate, 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 essa é a minha tara Bate, 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 vou piru na minha cara Bate, 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 essa é a minha tara Vem amor, bate, não para, pão, pão, pão na minha cara Vem amor, bate, não para, essa é a minha tara Mas vem amor, bate, não para Com pompom na minha cara Essa é a minha cara Confirmado, combinado e muito mais que marcado No dia 20 de dezembro, Piracicaba Festa, sua nona edição DJ Gilberto marcando presença aí, DJ Edson também Laser Show, Telão Digital, Moving Light, LED System Decoração Inflável e muito mais Adquira o seu ingrato antecipado e limitado O primeiro lote é o dia 18 de dezembro na Lung House Amazon Cyber A realização é dele, Dino e Valdo Lima, Produções e Eventos A realização é dele, Dino e Valdo Lima, Produções e Eventos e Eventos e Eventos e Eventos e Eventos e Eventos Normandos e Eventos e Eventos e Eventos e Eventos e Eventos It's too late I said it's too late to apologize It's too late It's too late to apologize It's too late I said it's too late to apologize It's too late I said it's too late to apologize Yeah I said it's too late to apologize Yeah Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou pro baile procurar o meu negão Vou subir no palco ao som do tamborzão Sou cachorrona mesmo e late que eu vou passar Agora eu sou solteiro e ninguém vai me segurar DJ aumenta o som Eu já tô de sainha Daquele jeito De, de sainha No local do pega-pega eu esculacho tua mina No comprador, no mirante, outro no muro da esquina Na primeira tu já cansa, eu não vou falar de novo Ai que homem gostoso, vem que vem, quero de novo Ai, pai Ai que homem gostoso, vem que vem, quero de novo Caioladas, bobozuda, agora fala pra você Se elas brincam com a chaninha eu faço o homem enlouquecer Se elas brincam com a chaninha eu faço o homem enlouquecer De, de sainha De, de sainha Agora eu sou solteiro e ninguém vai me segurar Daquele jeito De, de sainha Daquele jeito Eu vou pro baile procurar o meu negão Vou subir no palco ao som do tamborzão Sou cachorrona mesmo e late que eu vou passar Agora eu sou solteiro e ninguém vai me segurar DJ aumenta o som Eu já tô de sainha Daquele jeito De, de sainha No, no local do pega-pega eu esculacho tua mina No comprador, no mirante, outro no muro da esquina Na primeira tu já cansa, eu não vou falar de novo Ai que homem gostoso, vem que vem, quero de novo Ai que homem gostoso, vem que vem, quero de novo Caioladas, bobozuda, agora falo pra você Se elas brincam com a chaninha eu faço o homem enlouquecer Se elas brincam com a chaninha eu faço o homem enlouquecer De, de sainha De, de sainha Agora eu sou solteira e ninguém vai me segurar Ela está envolvida Vai dançar Ela só quer dançar De vez falta a batida Ela está envolvida Ela só quer dançar Tá todo mundo louco Pra ela mexer o corpo Fazer geral babá Ela só quer dançar Só quer se divertir Só sai da pista Quando a última pessoa sair E quando o som parar Ela vai se tocar Perdeu no chão do tempo Que o baile ia acabar Ela só quer dançar Só quer se divertir Só sai da pista Quando a última pessoa sair E quando o som parar Ela vai se tocar Perdeu no chão do tempo Que o baile ia acabar Segunda, terça e quarta-feira Aumenta o som Arrasta a mesa, cadeira e sofá Que bom chegou A quinta-feira Dez-feira de sexta-feira Pra gente zoar Segunda, terça e quarta-feira Aumenta o som Arrasta a mesa, cadeira e sofá Que bom chegou A quinta-feira Os passinhos que saem Com ela eu vou dançar Ela está envolvida DJ solta a batida Que ela está envolvida Ela só quer dançar Tá todo mundo louco Pra ela mexer o corpo Fazer geral o bapá Ela só quer dançar Só quer se divertir Só sai da pista Quando a última pessoa sair E quando o som parar Ela vai se tocar Perdeu no chão do tempo Que o baile ia acabar Ela só quer dançar Só quer se divertir Só sai da pista Quando a última pessoa sair E quando o som parar Ela vai se tocar Perdeu noção do tempo Que o baile ia acabar Segunda, terça e quarta-feira Aumenta o som Arrasta a mesa, cadeira e sofá Que bom chegou A quinta-feira Dez-feira de sexta-feira Pra gente zoar Segunda, terça e quarta-feira Aumenta o som Arrasta a mesa, cadeira e sofá Que bom chegou A quinta-feira Os passinhos que ensaiei com ela Eu vou dançar Ela está envolvida E em todo início de madrugada Ela pulava a janela Com seus sapatos na mão Dançava, dançava A noite toda E quando chegava em casa Mesmo que seus pais brigassem Ela sentia uma grande satisfação Pois havia dançado a noite inteira Ao som do MC Coringa Fiquem todos com Deus galera E até dia 20 de dezembro Um grande abraço do DJ Gilberto Pira-se-caba Em sua nona edição Valeu galera Novinha vem fazer comigo O que você mais gosta Relaxa se não Nem caixa Eu te pego de frente Te pego de costa Vai, vem fazer comigo O que você mais gosta Relaxa se não Nem caixa Eu te pego de frente Te pego de costa Tamborzão tá rolando solto Sem neurose Eu tô maluco Já virei moleque Piranha, taratão E prostituta As novinhas só querem mexer Tão mais gostoso Eu te dou pressão Vai, desce daquele jetinho Novinha, relaxa Vem na posição Para na posição É bola e relaxa Para na posição Relaxa se não Para na posição É bola e relaxa Para na posição Relaxa se não Não encaixa Então relaxa, relaxa, relaxa se não me encaixa Novinha vem fazer comigo, o que você mais gosta Relaxa se não me encaixa, eu te pego de frente, te pego de costa Vai vem fazer comigo, o que você mais gosta Relaxa se não me encaixa, eu te pego de frente, te pego de costa Tamborzão tá rolando solto, sem neurose eu tô maluco Já virei moleque, piranha, taradão e prostituta As maldinhas só querem mexer, tão mexe gostoso que eu te dou pressão Vai desce daquele jetinho, novinha relaxa, vem na posição Para na posição, é bola e relaxa Para na posição, relaxa se não me encaixa Para na posição, é bola e relaxa Para na posição, relaxa se não me encaixa Dançando com biju, relaxa se não me encaixa Dançando com um biju, relaxa se não me encaixa Relaxa se não me encaixa Então relaxa, relaxa, relaxa se não me encaixa Relaxa, relaxa, relaxa se não me encaixa Aí na via, relaxa se não me encaixa Transcrição e Legendas Pedro Negri